Como fazer cursos online e gratuitos com certificado? Se você não sabe, se você está buscando aí, é como você se qualificar, como você se preparar para o mercado de trabalho. Se quer fazer isso do conforto da sua casa, no dia e na hora que você quiser, eu vou deixar aqui para você dicas importantes, onde e como você pode fazer para você se qualificar com o conforto da sua casa de forma online, gratuita e com cursos de qualidade, que vai te ajudar a ter um melhor currículo, se tornar um profissional melhor e ter uma assertividade ainda maior quando for em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Então fica comigo até o final desse vídeo, pega papel e caneta para que você possa anotar todas as informações. Não sai daqui porque tudo que eu vou entregar aqui para você hoje vai ser de suma importância e vai te ajudar demais. Sem mais delongas, Lucas, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto, eu sou diretor do Papo Curso Online. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando com você mais um conteúdo, mais um conhecimento que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para você que é vendedor, você que tem desejo de ser vendedor. Você que já passou por esse tipo de situação, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou explicar o que acontece, quais motivos existentes para que esse tipo de prática aconteça. Mas antes de falar deste conteúdo, eu quero falar para você o oferecimento deste conteúdo que está aqui sendo entregue para você que é o nosso site de cursos online gratuitos. Está aqui na descrição do vídeo, papoecursosonline.com.br É o nosso site de cursos online gratuitos, onde permitirá que você se qualifique, que você se prepare, se torne um profissional diferenciado e desejado para o mercado de trabalho. É muito simples, é muito fácil. Você vai fazer seu cadastro e você vai escolher o curso ou os cursos que você queira, que você tem interesse em fazer. Cada curso tem um material didático para que você possa baixar e acompanhar em tempo real, fazendo anotações, relendo aquilo que você viu no momento da aula. E ao final de todo o curso, tem uma prova, um teste avaliativo para testar aquilo que você aprendeu durante o curso. E você tirando nota de 7 e acima, você já poderá solicitar o seu certificado. Certificado esse que não é obrigatório, tá? Mas se você quiser obter e que é importante para que você possa comprovar que o curso que você fez, de fato, é realmente válido, ou é realmente verdadeiro, você apenas paga uma taxa de R$29,90, uma taxa de serviço. E eu tenho um presente para você, tá? Você vai colocar este cupom de desconto aqui, primeira vez, e você já vai ganhar de cara 50% de desconto. Ao invés de você pagar na primeira compra R$29,90, você vai pagar apenas R$14,95. Maravilhoso, né? Você não esperava por isso. Então, já aproveita aqui agora, já clica no nosso link, já corre para lá e começa a se qualificar o quanto antes para que você possa deixar o seu currículo ainda mais atrativo. Eu separei 5 dicas de como você pode fazer cursos online de forma gratuita e com certificado. A primeira dica que eu tenho aqui para você é, já falei na apresentação, eu vou repetir. Está aqui, ó, papcursosonline.com.br. Mas por que eu estou falando da nossa marca? Porque é a marca que eu conheço, a marca que eu sei que entrega 100% para o aluno, a marca que se preocupa em colocar o aluno no mercado de trabalho, a marca que se preocupa de gravar os melhores conteúdos, a marca que tem interesse de fazer com que o aluno se insira no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, aqui, ó, papcursosonline.com.br. É o nosso site de cursos online gratuitos que eu tenho certeza que ao você fazer os nossos cursos, absorver os conteúdos e pôr em prática, certamente você será um profissional diferenciado e desejado no mercado de trabalho. Então não perca tempo, já começa agora. Vai lá, clica para que você possa começar a se qualificar. Segunda dica para que você possa fazer cursos online gratuitos ao clicar no nosso site, você vai fazer seu cadastro. É muito simples, muito fácil. Peço para que o Lucas possa repetir aqui novamente. Você vai colocar só seu e-mail, seu nome completo, número de contato e você já vai poder estar na página de todos os nossos cursos. São mais de 30 cursos que vão te ajudar a se qualificar e se tornar um profissional ainda melhor, com um currículo mais atrativo, um profissional mais desejado no mercado de trabalho. Então não perca tempo, já comece, já faça o seu cadastro agora mesmo. A terceira dica de como você fazer cursos online e gratuitos com certificado é que você possa escolher o seu curso. Exemplo, você pode clicar aqui no curso de atendente de farmácia, curso de vendas, curso de atendimento ao cliente. Dentro desse curso, você ainda vai ter, além de todas as aulas gravadas, com o mesmo dinamismo, com o mesmo material, com a mesma dinâmica, a mesma pegada dos nossos cursos presenciais que estão aqui no nosso site, nos nossos cursos gratuitos e online. Então você vai poder baixar uma postila para que você possa assistir as nossas aulas e você acompanhar o material com o conteúdo que está passando na sua telinha, seja através do computador ou do celular, em tempo real e você fazer as suas anotações. Quarta dica de onde você pode fazer cursos online gratuitos com certificado é que você tenha acesso ao nosso material de dados. Como eu já falei anteriormente, abaixo da primeira aula de cada conteúdo, tem lá, baixa sua postila, você vai poder baixar sua postila para você poder assistir o conteúdo, o curso que você escolheu ou os cursos que você vai escolher em tempo real. Material aqui, gravado, com a postila para você fazer as anotações. E por final, menos importante, a quinta dica de como você fazer cursos online gratuitos com direito a certificado é que você pode, ao final de cada curso, solicitar o seu certificado. Antes disso, tem uma prova para que você possa avaliar os seus conhecimentos, testar o que você aprendeu dos nossos cursos. E aí, se você tirar de nota 7 acima, você já poderá solicitar o seu certificado. Certificado esse, que não é obrigatório, mas, obviamente, você vai querer porque você vai ter um respaldo sobre o que você fez e tem um valor de R$29,90 cada certificado, mas você pode estar inserindo o cupom de desconto primeira vez e você vai estar tendo aí 50% de desconto de cara para que você possa fazer aí na sua primeira compra esse desconto e já obter o seu certificado. Você pode comprar quantos certificados você quiser, nós temos opções aqui para você, nós temos vários cursos de muita qualidade que inserem o jovem no mercado de trabalho e com essa grande quantidade de certificados que você venha a ter no seu currículo, no seu vários cursos, e com isso você pode comprar quantos certificados você quiser. Não existe limite. Se você quiser comprar 10, compra 10. Se você quiser comprar 15, compra 15. Enfim, quantos você achar que seja necessário para deixar o seu currículo ainda mais atrás. Fechou? Gostou aqui desse conteúdo? Foi interessante? Foi válido para você? Deixe aqui teu comentário. Quero ler tuas sugestões, saber de você o que você achou. Deixe aqui sugestões para que possamos gravar novos conteúdos que venham a ser relevantes e importantes para você. Já deixa teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ative o sininho de notificações, pois todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você estará recebendo esse conteúdo em primeira mão. Forte abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho